This is LVC O4 Dizem que é mais forte quem não ri Mas essa calma me fez mudar E me masticar Só mais uma vez E te masticar Só mais uma vez Vou tentar A sorte não sair Na sua sombra Quero ficar E te masticar Só mais uma vez E te masticar Só mais uma vez E te masticar Só mais uma vez E te masticar E te masticar E te masticar Se inscreva no canal Se inscreva no canal